Música Olá, você acompanha a partir de agora uma retrospectiva dos principais eventos do governo federal que foram transmitidos em 2015 aqui na TVNBR. Hoje nós vamos tratar do tema educação. Música Esse ano mais de 7 milhões de pessoas se inscreveram para as provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2015. A seleção trouxe novidades nos procedimentos de segurança como intervalo de 30 minutos após o fechamento dos portões às 13 horas no horário de Brasília. Somente às 13h30 com todos os estudantes presentes e acomodados é que o malote com as provas foi aberto. As provas foram realizadas nos dias 24 e 25 de outubro. No fim do último dia de prova, o atual ministro da Educação, Aloysio Mercadante, fez um balanço sobre o Enem 2015. Durante a apresentação, ele falou sobre a queda nas abstenções e também sobre o que o governo está fazendo para reduzir ainda mais esse índice. Nós estamos tomando uma medida que vai ajudar a redução futura das abstenções. A medida é que aqueles que tinham isenção e não justificaram a ausência na prova do Enem, só o farão ano que vem pagando as inscrições. Então isso, no nosso ponto de vista, vai estimular também a redução futura ano a ano, permitindo que a gente possa economizar recursos e preparar a prova para aqueles que efetivamente vão fazer. O ministro da Educação também falou sobre a importância da seleção. Os estudantes com a nota que tirarem no Enem poderão disputar qualquer curso em qualquer estado do Brasil, em qualquer universidade federal ofertante. Aqueles que eventualmente não entrarem no SISU, terão em seguida o edital do ProUni e também a nota de corte é a nota do Enem. Em seguida virá o FIES e o FIES, a partir de agora, também é a nota do Enem. Portanto, o passaporte para todas essas vagas é a nota do Enem. Então, a nota sairá antes disso, até a primeira semana de janeiro, nós teremos publicado todas as notas de todos os participantes. Em seguida, será apresentado o edital do SISU com as vagas. O ministro da Educação anunciou ainda a abertura de novos cursos de medicina. O anúncio foi feito em julho de 2015. Segundo o ministro da Educação na época, Renato Janine Ribeiro, a meta de longo prazo é alcançar a marca dos 600 mil médicos até 2026. Quem entrar no ano que vem, 2016, na Faculdade de Medicina, se formará no final de 2021 e depois terá ainda anos de residência. Então, esses efeitos são de longo prazo. Por isso que esse slide que vocês têm diante de si mostra os dados em 2026, daqui a 11 anos. Daqui a 11 anos, queremos ter uma relação de 2,7 médicos por mil habitantes. Em 2017, teremos 1,34 vagas de curso de medicina a cada 10 mil habitantes, o que vai permitir, então, a conquista desses números maiores. Isso significa também, neste prazo, que começou desde a sanção, dois anos atrás da lei, a criação de cerca de 11.500 novas vagas de graduação, até o 2017, e até 2018, teremos criado 12.372 vagas. Então, todas as medidas permitem universalizar as vagas de residência médica, a partir do ano de 2018, na área de medicina geral de família e comunidade, ou seja, elas colocam o foco naquela saúde que vai atender a massa mais necessitada disto. E em 2015, o Brasil alcançou o melhor resultado da história do país na World Skills Competition, a maior competição de educação profissional do mundo. Na 43ª edição do evento, o Brasil conquistou 11 medalhas de ouro, 10 de prata, 6 de bronze e 18 certificados de excelência. Os vencedores são, em sua maioria, estudantes que fazem ou já fizeram cursos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec. Eles foram recebidos no Palácio do Planalto pela presidenta Dilma Rousseff. Em discurso, ela ressaltou a importância da educação para aumentar a produtividade do país, especialmente a educação profissional. Segundo a presidenta Dilma Rousseff, os competidores demonstraram organização e dedicação. Ao ganhar esse título de melhores, vocês nos enchem de orgulho e, sobretudo, mostram para o país a força da sua juventude, a força e a capacidade da sua juventude. Um país que precisa tanto da inovação, da tecnologia e, sobretudo, que precisa tanto do ensino técnico para aumentar a sua produtividade, para cada vez mais ser capaz de competir. Então, tenho certeza que esse primeiro lugar geral de 31 medalhas, aliás, de 31 medalhistas e 27 medalhas, é algo que nós devemos comemorar. Você assistiu a retrospectiva sobre os acontecimentos que foram destaque na área da educação em 2015. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal.